Vamos lá pessoal, vamos conversar aqui, olha só. Professor Júlio, arrematar imóvel nos leilões, como que eu faço para tirar um invasor mutuário que não quer sair, que se nega a sair? Então vamos lá, nós temos dois tipos de leilões, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Quem comprou no leilão judicial é porque o imóvel foi o leilão em virtude de uma ação, uma reclamação trabalhista, uma execução, uma ação monitória, uma ação de cobrança, um cumprimento de sentença, então existe um processo por trás. Quando nós falamos de leilão extrajudicial, não é um processo por trás, na verdade é uma vontade. O imóvel foi o leilão porque as prestações do imóvel deixaram de ser pagas. O imóvel foi o leilão porque o banco é proprietário, você deixa de pagar, então convalida a propriedade. Então precisa tomar cuidado com isso. Quando nós falamos aqui de posse e propriedade, o que eu quero trazer para você? É muito importante conhecer se eu tenho posse ou propriedade. Quem compra o imóvel no leilão, ou seja, quem arremata o imóvel no leilão, pode usufruir sim de uma ação que chama emissão na posse, mas tem que registrar o formal de partilha, tem que se tornar proprietário. Esse é um erro de muitos advogados. Acaba distribuindo a peça sem checar ou analisar se o cliente tem um registro. Se registrou o formal de partilha, se registrou o divórcio com partilha de bens, se registrou a carta de adjudicação no caso do leilão. Então a desocupação do imóvel em caso de leilão em judicial e extrajudicial, ela é rápida e fácil sim. Claro que nós dependemos de um poder judiciário. Você pode pegar um cartório que é lento, um cartório que é ruim, mas em regra costuma ser rápido assim. Posso fazer a ação de emissão na posse ou se existe uma ação judicial, eu posso fazer o pedido dentro dessa ação de emissão na posse. Tá bom? Um abraço e até a próxima.